Pessoal, nesse vídeo vamos configurar câmeras e pesos do aplicativo XC utilizando cabo de rede, cabo de internet. Para você que instalou a câmera no Wi-Fi, ela ficou ali travando, ficou meia lenta, né? Ou então não conseguiu devido a frequência 5G e a maioria das câmeras não conectam no 5G e você quer conectar no cabo de rede, você vai acompanhar comigo na prática a partir de agora. Eu vou usar esse modelo aqui, ó. Essa aqui é uma câmera da Bezer, o modelo é o A8H, mas pode ser qualquer câmera desde que ela use o aplicativo XC e tenha a entrada de cabo de rede aqui, ó. O procedimento de configuração é o mesmo, é muito simples. Você vai acompanhar comigo na prática a partir de agora. Já quero pedir a sua colaboração deixando seu like, se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito. Eu vou falar aqui brevemente sobre essa câmera. Leite principal, os LEDs de infravermelho e os 4 LEDs branco. Microfone, sensor de proximidade, alto-falante aqui na parte de trás, slot do cartão de memória aqui, ó. E do lado do slot do cartão de memória vai ter aqui um botão reset. Alguns modelos têm também um botão reset aqui do lado do chicote. Entrada de alimentação, 12 volts e entrada de cabo de rede, padrão RJ45. Essa fonte, ela é bivolt, tá? Pode ser ligada no 110 ou 220, que ela vai converter para 12 volts. Cartão para câmera é o microSD, esse mesmo que você usa em celular, porém, precisa ser original. Se você não for usar cartão de memória, o procedimento de configuração é o mesmo, é só desconsiderar essa parte aqui. O cartão é só inserir, ó. Inseriu aqui, pressionou, fechou novamente para não entrar água. Esse modelo é feito de cartão de até 128 GB. Alguns modelos, no máximo, 64 GB. Já foi mencionado o aplicativo, né? Aplicativo XI. Você deve ter baixado ele e criado a conta para a gente iniciar as configurações. Se você já usava ela no Wi-Fi, você precisa estar resetando a câmera e excluindo do aplicativo. Vou te mostrar aqui como faz isso. Então, pessoal, aqui primeiramente vamos alimentar a câmera, né? Ligar aqui na fonte de 12 volts. Já liguei aqui. Ela... Liga aqui os LEDs brancos. Ela vai fazer um giro completo. E vamos também ligar o cabo de rede, né? Esse cabo de rede, ele deve estar plugado no roteador no qual vamos conectar a câmera, tá? Eu estou usando aqui um cabo pequeno. Na verdade, ele é até grande, né? Ele está com emenda. Mas é que depois você pode desconectar e colocar a câmera no local que você for usar com o cabo do tamanho que for necessário. Desde que esteja esse cabo ligado no mesmo roteador, tá? Não interfere em nada, não. Então, eu vou ligar aqui. Vou plugar ele, né? Ele tem um lado certinho que ele encaixa aqui. Tem alguns modelos que tem uma luzinha aqui. Quando você encaixa, ela acende. Mas ela já emitiu o som, né? Dizendo que está conectado, né? Via cabo de rede. Agora, vamos para o aplicativo. Para você que usava ela no Wi-Fi, se for na mesma rede, geralmente... Não toda vez, não. Mas, geralmente, quando você coloca o cabo de rede, ela já reconhece. Se você colocou o cabo de rede, ela ficou ali... Não ficou legal, né? Ou seja, não reconheceu. Você precisa resetar. Eu mostrei aqui o botão reset. Esse modelo botão reset está aqui do lado do cartão de memória. Você vai pressionar ele por mais ou menos 10 segundos. Vou até fazer aqui, ó. Você pressiona, ela vai emitir um som e vai girar novamente. Pessoal, isso aqui é só para quem já usava a câmera, tá? Se você tirou a câmera da caixa, está novinha agora. Nem precisa fazer isso, tá? Agora, você pula essa parte aqui. É só ir direto para a parte aqui de configuração no aplicativo. Ela vai girar novamente. Vai acender a luz, vai girar. E aí, a gente inicia as configurações. Já vou abrir aqui o aplicativo XC. Pessoal, abrindo aqui o aplicativo XC, a minha está mostrando aqui online, porque eu desconectei agora há pouco. E ali, estando mostrando offline aqui, ó, desconectada, você precisa excluir, tá? A câmera. Então, você pressiona aqui no dispositivo, vem em excluído, clique em claro para fazer a configuração novamente. Se não, você não vai conseguir configurar. Isso que é importante, tá? Resetou. Vem aqui e exclui do aplicativo. Excluiu a câmera, nesse momento. Smartphone conectado na rede Wi-Fi. Na mesma rede que está vindo aqui o cabo de rede, tá? Do mesmo roteador. Aqui pode ser no 5G, tá? Não interfere. Pode ser tanto o 2,4 ou o 5G, tá? Desliga os dados móveis para evitar aqui uma possível interferência. Vamos clicar no botão mais, aqui no meio da tela. Ou se você tiver mais câmeras, ele vai estar aqui em cima. Clico em botão mais. Venho aqui, ó. Nessa opçãozinha que está um pouco escondida, às vezes a pessoa não consegue ver. Outras redes de distribuição e métodos de adição. Vou clicar nele. Agora eu venho em Câmeras próximas. Ok? Aqui ele vai escanear todas as câmeras que estão nessa rede, né? Eu tenho mais câmeras aqui da loja, conectado. Eu vou clicar nessa aqui, só para te mostrar. Essa não é a câmera que está conectada. Para você ver a questão do padrão de segurança. Quando eu clico aqui, vai pedir aquela senha. A senha que a gente usa para configurar a câmera. Então, se eu não souber essa senha aqui, eu não vou conseguir acessar a câmera. Isso aqui foi só uma demonstração, tá? Eu já sei que a câmera, no caso essa aqui, que estamos configurando agora. Pela amometratura, né? Eu já sei qual que é. Se você não tiver nenhuma câmera aí, vai ser a única que vai aparecer. Não tem perigo de você errar. Vai aparecer as câmeras que estão aí na sua rede. Então, a minha câmera vai ser essa aqui, ó. Robô AB03. Que as demais eu já sei que está conectada. Vou clicar nela. É só clicar. Ela já abre. Clica aqui. Olha ali. Imagem ao vivo da câmera. Agora, importante configurar aquela senha. Lembra que eu acabei de mostrar a senha de segurança? Porque aqui no cabo de rede, não dá a opção de você configurar. E se você deixar assim, ó. Qualquer outra pessoa que chegar, entrar no aplicativo aqui, ela consegue acessar a sua câmera. Então, vem aqui. Primeira coisa. Isso aqui é importante. Não esquece. Vem aqui em configuração. Vem em configurações de, aliás, gerenciamento de senha. Agora, você, aqui onde está escrito senha antiga, você vai deixar em branco, tá? Deixa em branco. Igual está aqui. E agora você cria uma senha para a câmera. Ela deve ter letras e números e pelo menos, pelo menos, oito caracteres. É o que diz aqui, ó. Então, tá. Coloquei aqui uma senha. Isso aqui é só uma demonstração para vocês. Eu não vou nem nubrar, não. Coloquei aqui, é, Fantec 2951, tá? É, confirme mudança. Cliquei aqui, ó. Pronto. Altere a senha com sucesso. Se outra pessoa tentar acessar essa câmera, vai pedir essa senha. Quando você trocar de smartphone, vai pedir essa senha para você configurar em NVR. É essa senha aqui que pede, tá? Não é aquela senha do aplicativo. Pessoal, outra configuração importante. Verifique aí se a sua data e hora está certa, tá? É, vou estar clicando aqui. Mostrando aqui, ó. 21 e 18. Certo? Estamos na parte da manhã. Agora são 10 e 18. Eu venho em configurações. Última opção. Sobre o dispositivo. Agora eu venho em atualização. Aliás, perdão. Eu venho aqui, ó. Em tempo do equipamento. Tá vendo aqui? Tempo do equipamento. Clico sobre ele. Agora eu clico em claro, né? Determine o tempo de sincronização. Ok? Vamos verificar lá. É, olha aí. Data e hora. Vou dar um zoom. Vou voltar aqui. Data e hora. Tá aqui 18 de 1 de 2023. São 10 horas e 19 minutos. Verificando aqui. Tudo certo. Então, pessoal. É isso aí. A câmera está configurada, né? Você percebe que ela não dá... O delay é praticamente zero. Porque está no cabo de rede. Olha aí. Fiquei a imagem ao vivo aqui. É... A imagem não tem delay. E não vai ficar travando. Pessoal, vou falar aqui brevemente das principais funções que essa câmera tem. Quero pedir também a sua colaboração, deixando o seu like. Se inscrevendo no canal, você que não é inscrito. Você vai estar colaborando aí, contribuindo para o crescimento desse canal. É... Então, pessoal. Aqui eu já posso usar os dados novos, tá? Vou até desligar o Wi-Fi. Isso aqui eu consigo acessar a câmera de qualquer lugar do mundo que eu estiver. Tanto Wi-Fi ou dados novos, normal, tá? Wi-Fi desligado. Estou usando os dados novos. Então, aqui... É... Eu consigo fazer as demais configurações que for necessário. É... Pessoal. Aqui, ó. Ela tem o microfone, né? Você pode pressionar e falar. Ela reproduz no alto-falante. Aqui, você consegue ouvir o som ambiente. Aqui, você inicia um vídeo e grava na memória do seu aparelho. Supondo que eu esteja em outra cidade, né? Estou gravando no meu aparelho. Aqui, eu consigo enviar via WhatsApp, por exemplo. Já posso enviar, ó. Vou clicar em compartilhar. Aqui, eu tiro um print da tela. Botão PTZ. Posso estar controlando ela aqui. E, particularmente, eu prefiro estar girando por aqui, ó. Aqui, no caso, está girando aqui direto na tela. Aqui, a qualidade da imagem está no modo SD. Colocar no Full HD. Ela fica melhor. É mais nítida. Aqui em cima, né? Eu consigo abrir no modo tela cheia. E aqui, eu tenho também todas as funções que eu já falei. Também no modo tela cheia. Tem embaixo aqui o modo Auto Track. Esse aqui ativado. A câmera vai seguir, né? Vai tentar te seguir aí, ó. É... De acordo com o que você for movimentando, ela vai tentar seguir. Isso aqui, em um local onde tem um tráfego grande de pessoas, não funciona muito bem. Porque, supondo que passe uma pessoa para a direita, outra para a esquerda. Ela acaba que ela não vai conseguir seguir ninguém, né? Ela vai tentar seguir um e outro. E pode ser que não fique legal. Agora, dentro de local fechado, tipo loja, durante... Quando você sair, né? Por exemplo, funciona bem essa função aqui. É... Pessoal, as imagens gravadas no celular, ela fica aqui, ó. Em espaço do telefone. Então, aqui tá as imagens, né? As capturas de tela e os vídeos. Isso aqui é de outra câmera, mas fica salvo na mesma... Na mesma conta, né? Eu posso estar pressionando aqui e compartilhando ou excluindo, né? Se eu quiser excluir da memória do meu smartphone. As imagens gravadas no cartão de memória, ela fica aqui, ó. Em SD Playback. Eu vou clicar aqui. SD Playback. Aqui eu tenho as imagens gravadas. Quando eu configurei a câmera, eu te mostrei a questão do horário, né? Que estava errado. Ela tava mostrando ali... É... 21 horas, né? Então, é... A imagem gravada. A gente já consertou, já ajeitou o horário. Então, quando a gente voltar lá, ali na faixa aqui das 9 horas, vai ter a gravação. Isso porque, quando configuramos, o horário estava errado. Então, interessante você configurar, né? Manter aí o horário certinho. Pessoal, as principais funções são essas, né? A câmera é toda traduzida, o aplicativo todo em português. É... Não vai... Você não vai ter dificuldade, né? Tem a questão do alarme aqui também. Armazenamento. Aqui, ó. Ela já vem nesse padrão. Loop vídeo. Aqui tem um cartão de 16 GB. Quando o cartão encher, ó aqui. Restante 86. Quando encher, ela vai apagar ali as últimas imagens. Vai manter sempre o cartão cheio. Por isso, o cartão deve ser original. Um cartão réplica não aguenta esse procedimento. Ele não aguenta, né? É... Ficar subscrevendo o tempo todo. Logo, ele queima. Você perde ali as imagens gravadas. Se você colocar em pare a gravação, quando encher o cartão, ele vai parar e vai manter ali aquelas gravações, né? É... Então, eu gosto de deixar em loop vídeo. Eu acho que eu falei das principais funções. Armazenamento em nuvem. Ele é pago, né? Um serviço pago. Gerenciamento de senha, já falei. Configurações básicas. Cada sua câmera venha ficar com a imagem virada. Mostrando ali de cabeça pra baixo. Você pode mudar aqui. Idioma, colocar em português. Isso aqui não é o idioma do aplicativo. Você já viu que ele tá quase todo em português. É aquele som que a câmera emite, né? Quando você reseta ou quando falta energia, aquela volta, ela vai emitir em português. Se você clicar aqui em tom, desmarcar, ela não vai emitir som nenhum, tá? É... Se a imagem estiver do lado esquerdo ou direito, você marca aqui e ajusta. Essa câmera robozinho, por padrão, você... Ela tem a posição de ficar já, né? Ela já vai ficar naquele padrão certinho. As câmeras fixas que às vezes você coloca ela, ela fica um pouquinho diferente. Você clica aqui e ajusta conforme a sua necessidade. Pessoal, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado. Se ainda ficou dúvida, deixe aqui nos comentários. Irei te responder. Eu estou respondendo nos comentários, nos vídeos rápidos, né? Nos short, gravando aqui todo dia. Sai um videozinho respondendo dúvida dos comentários de inscritos aqui do canal. Eu fico por aqui. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!